Brasília é o registro oportuno, objetivo e orientador, com mais completo repórter da capital federal, o jornalista José Maria Trindade. Um momento político. Salve, Trindade! Salve, pois é! Olha, agosto é o mês do cachorro louco e de crise política. A história do Brasil alimenta esta demonstração de que agosto é o mês de não convivência com harmonia entre poderes e poderosos. E exatamente nesse mês, os governadores decidiram criar uma frente contra o presidente Jair Bolsonaro. Não conseguiram tanto, mas reuniram aqui em Brasília 25 representações estaduais e decidiram pedir ao presidente uma reunião para discutir exatamente como lidar com as polícias estaduais. Constitucionais, mas sob os comandos dos governos estaduais. Esse exemplo de São Paulo, quando o governador João Dória afastou um coronel comandante de interior, isso levou aos outros estados a possibilidade de uma militância política entre os comandantes das polícias militares e isso provocou uma inquietação. Os governadores queriam, na verdade, protestar contra o presidente Jair Bolsonaro e se aliar ao Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, se aliar ao Supremo Tribunal Federal, diante da decisão do presidente que mandou protocolar no Senado Federal o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Olha só, esta ação política do presidente Jair Bolsonaro em representar contra o ministro do Supremo acabou mudando a geografia por aqui. A partir de agora, o Supremo Tribunal Federal deverá ter uma base parlamentar no Congresso Nacional. Ministros estão indicando que é perigoso demais ficar sem uma garantia no Senado para o caso de impeachment. Quem agradece muito são os adversários do presidente Jair Bolsonaro e que tem pendências no Supremo Tribunal Federal. É a turma de pode deixar comigo? É, ficaram empoderados, né? E o Supremo, que estava dividido, está unido agora. Agora, foi uma balançada nesse sistema judicial brasileiro. As repercussões mostram isso? De Brasília, José Maria Trindade.